E aí pessoal, você está no canal ModsDBZBR e no vídeo de hoje eu quero fazer um daqueles vídeos raros, mas que acabam saindo uma hora ou outra. Eu quero analisar essa ISO inteira sobre o AF. O AF é um mundo de Dragon Ball que eu não conheço. Eu conheço o mundo do Super, do GT, do Heroes e até de Dragon Ball Multiverse. Mas Dragon Ball AF é uma praia que eu nunca fui muito. Eu só conheço o tal do Zyko e o Shikor, que é a mesma pessoa, só que eles dão um nome diferente pra cada um deles. Inclusive o Toyotaro originalmente ele fez Dragon Ball AF, né? Pelo que eu saiba foi ele, mas a AF ganhou muitas versões depois e foi daí que eu não consegui acompanhar mais. Então vamos analisar essa ISO aqui. Essa ISO aqui foi feita pelo meu amigo DBZika, o canal dele vai estar na descrição. Mas vamos aproveitar esse momento pra eu divulgar um amigo meu, que ele tá fazendo mods incríveis e a maioria é muito variada. Que é o JSN Mods. Eu queria que vocês fossem no canal dele só pra dar um apoio. É sério, não custa nada e dá uma olhada também no vídeo dele. Eu sei que as Thambys tão meio assim, mas ele tá começando, ele faz mods incríveis. Vocês tão aqui pra mods, não tão? Então vamos ter mods, vamos no canal dele, então vamos nessa. Começando aqui com o Goku. Eu nunca gostei muito dessa roupa dele do AF. Sei lá, a verde não combina com o Goku pra mim, sabe? Ah, isso precisa de um, ok. Dois, três, quatro e cinco. As fotos são boas. Isso que é bom do AF, eles nunca fazem foto muito cagada. Mas é só questão de tempo até eu saber disso. Vegeta ok, do GT. Ok, ok. Ué, ok. É a versão original. E essa aqui, nossa, muito bonita. Agora vamos ao Gohan, GT também. É, eu acho que você não deveria ter botado o Super Saiyan 2, sabe? Eu acho que o Gohan... Eu acho que o Super Saiyan 2 no GT descarta logo, sabe? Tanto do Goku, Vegeta, qualquer um. Três também, deixa pra lá. Eu acho que era melhor não ter botado. O quatro eu entendo. O cinco também, porque faz parte do... Do universo que essa live tá fazendo. Dessa live não, dessa ISO tá fazendo. Então é normal que todos tenham o Super Saiyan 5. Aí temos o Tranks Barbado, Full Pistola Lenhador. Ele tem o Super Saiyan 1 Barbado. O Super Saiyan 3 mais Barbado ainda. O Super Saiyan 4, onde ele... É, nós vamos raspar a barba por algum motivo. E o Super Saiyan 5, onde ele fica com uma cabeça menor do que a do 4, eu acho. Aí temos o Goten, que trabalha em peixaria no Japão. Aí temos aqui uma... Ele vira o Goku. Aí depois ele vira o Goku de novo. Aí temos aqui que ele vira... Sei lá o que é isso, mas é o Super Saiyan 4. E essa aqui que ele... Ele existe. Nada demais. Aqui temos o Japão. É, Super Saiyan 4. Muito erótica a proposta. Nada demais. Aí aqui é novidade. Tem a Bra do GT. Eu quero até dar uma olhada nela rapidinho. Vamos só ver rapidinho como é que ela é. É porque há pouco tempo eu fiz uma Bra. Ou Bula, tanto faz. E eu achei ela legalzinha. Eu só quero ver como é que essa aqui tá. É... Não tá o que eu imaginava, mas... Tá legal até. Tá legal. Inclusive eu acho que eu podia usar essa Bra pra melhorar a minha. Tem aspectos dela interessantes. Aí vamos lá. O Goku Jr. Adulto. Não sei porque não é o criança. Vegeta Jr. Também. É meio estranho você pensar o Vegeta Jr. Adulto, sabe? Porque ele tem tipo aquela... Aquela roupa do Vegeta da Sagabu. Mas só que é meio que... Mas só que é meio cortado na parte da perna. Aí parece que ele tá tipo usando aquelas roupinhas de banho antiga. Essa é a minha visão. Aí tem esse cara aqui que eu não sei quem é. Vou chamar ele de Gohan... Colorido. Aí tem o Gotan. Que eu não faço a menor ideia de quem seja. Aí temos o Kuririn pintado aqui. O Kuririn bronzeado. Temos o... Você. Temos o Goten aqui bronzeado. Quer dizer, o Gotenks bronzeado. Temos o Venok. Que é a fusão do... Do Venom com... Sei lá. Não consigo fazer piada. Desculpa. Kodaki. Não sei quem é também. Pran. Tá. Essa aí é fácil de imaginar quem seja. E 17 aqui por algum motivo. É. Ele tá aqui só pra se fungir. Pra virar o Super 17. Típico. Ela tem a 18 e a Super 18. Essa aí eu acho que poderia até lançar... Tem uns bons vídeos com a Super 18. Eu não entendo então. Se tem eles crianças. Por que fizeram adultos? Tem eles adultos na F? Tá. Ahn... Tá. O Piccolo aqui. Super Namek. Ok. Ubi. Não tem mais Ubi. Por que? Kodirin. Yantia. Tem Shihan. Pai Kuhan. Shenlong. Bardock só tem Super 17. 4. Botaram Super 17. 4 na faixa também. É. O Broly ganhou o 3, o 4 e o 5. Era esperado do Broly. Sempre tem muita transformação pra Broly nessas vezes. Legal até. Versagem 4. Maneiro. Deve ser a versão que eu fiz. Provavelmente. Tully. Deve ser a versão que tem... Não foi a versão que eu fiz ainda. A versão que eu fiz ainda vai sair um dia. Espero. Deve ser a versão... Essa aqui eu tenho certeza que é a versão que eu fiz. Jovem Nappa. Era esperado já. Nossa. Que foto feia. Tá. Vamos ver agora. Frieza. O que você ganhou? É. Forma final. Quer dizer. Quinta forma. Cooler. Também. Não vou nem olhar. King Cold. Ah. A foto tá interessante. Pô. Chili. De nada demais. Easy. Esse eu conheço. Mas ele não tem forma final não. A forma final dele parece a terceira forma. Pera aí. A primeira forma dele parece a final. A segunda realmente é a segunda. E a terceira... Quer dizer. A final é realmente a terceira? Ok. Tem o Kuriza. Nada demais. Tem o Kairos. Quem é Kairos? Hipercell. Acho que isso aí é do Dragon Ball Legendary. Hiperbu. Janemba. Hashtag. Freecell. Tem aquele joguinho de tabuleiro. Tem o Boozer. Eu sempre achei estranho esse Boozer. Porque... Pensa comigo. Se você fosse fundir o Majin Buu com o Freeza. Vocês pegariam qual forma dele pra fundir? Eu não pegaria... Normal. Esse aqui pegaram... Sei lá. Pegaram a versão com o Gotenksu pra fundir. Sabe? Aí parece que... Fica estranho. Parece que é uma fusão metamoro. Mas... É uma potara. Então é o que afinal. Aí tem o Bulemba. Ok. Aqui o Vegito. Ganhou 3. Ganhou 4. E ganhou... Nossa. Tá feia essa foto. Aí Godita. Normal. Você tá meio magro nessa foto, hein Godita. Passagem 4. Ok. O 5. Ok. Nada demais. Gotenks deve ganhar. Só ganhou 4. Pô. Pensei que ia ganhar 5. Aí Gokihan. Só o Super Sadie. Eu acho que poderia melhorar essa foto. Tá muito... O cabelo tá muito curto na minha opinião. VGTranx. Eu acho que deveriam botar VGX em vez de VGTranx. Sabe? Porque... Quando você pensa em uma fusão de nomes. Você não pensa em uma fusão de um nome inteiro. Com metade de um nome. Sabe? Devia ser... VGX. Entende? Alguma coisa assim. Tanto que a fusão do Heroes é chame VGX. Aí te encha. Picheta. É. Aqui tem uma... Agora uma parte só para o Super Sadie 5. Agora é a parte que eu menos gosto. Porque é esse GVU. Esse GVU Sayajin eu não gosto muito. Sabe? Vamos ver. Eu envio Goku. A foto tá legal. Vegeta. Também fizeram por cima. Provavelmente do Majin Vegeta. Eu envio Gohan. Hum. Ok. Eu envio Tranks. Ok. Eu envio Goten. Ok. Eu envio Vegeta. Ok. Vamos até olhar se alguém fizer algum tipo de informação. Aladim. Só não tem o Gênio. Super 18. Super 17. General Hildo. Super Baby 2. 4 estrelas. Omega Shenlong. E esse realmente não faço a menor ideia de onde veio. Grain. Kutiengo. Zell. Majinels. Rigor. Zyko era impossível não conhecer. Zyko Full Power. Zyko Full Power. Evil Goku. Esse aqui eu acho que é. Tem no Dragon Ball. É Fighters. Só que só tem Super Saiyajin. No caso. Aqui vai até o 3. Vegeta também. Não. Vegeta tem o normal. E depois vai pro... Pro Evil. Evil Gohan. Ah. Então ele tava normal. E aqui transforma. Legal. Evil Tranks. Evil Goten. Evil Vegeta. Evil Godita. Goku Super Saiyajin 6. Que ele vira por algum motivo. Uma mistura do Madara. Mexe a Goku. Dark Angel. Tem parada mais aleatória que isso. Tá. Gohan Guardião. Por que o Gohan é Guardião? Guardião do que? Chaos Goku. Pega. Me diz uma coisa. Por que o Gohan com cabelo azul é Guardião. E o Goku com cabelo azul é Chaos Goku. Chaos Vegeta. Demon Shikor. Isso aqui é uma transformação do Shikor. Por que não tá na aba dele? E aqui é o render do... DBZika. Bem. Então tá pessoal. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram. Por favor. Se inscrevam no meu canal. Deem um gostei. Compartilhem o vídeo. E não se esqueçam também. De ir nos canais das pessoas que eu falei. Principalmente no canal do DBZika. Que ele criou essa ISO. Eu não sou muito fã de Dragon Ball AF. Mas eu sei que muitas pessoas são. E respeito isso. Então se você quer uma ISO toda focada em AF. E coisas do tipo. Essa é a ISO perfeita pra você. Eu também convido você pra me seguir no meu Twitter. Eu não tenho muito seguidor. Eu quero conseguir alguns. Só pra ajudar a divulgar o vídeo. Porque o YouTube realmente tá fazendo um péssimo trabalho com isso. Eu tenho mais de 30k. E eu pego um alcance. Sei lá. De quem tem 10 mil. Eu não sei. Você está no canal mais do DBZika. E eu quero ver você no próximo vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho